O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra! Minha amiga que me assiste todo santo dia, meu muito obrigado, tamo juntão, vamos pra cima adiante pelo nosso Vascão! E, dessa moral, segue a gente lá no Instagram, tamo fazendo um trabalho muito bacana por lá, e já deixa o seu like aí, que eu sei que depois tu vai esquecer! Bom, vamos começar o nosso giro de notícias, complementando um pouquinho da informação que eu trouxe ontem à noite, trouxe a informação do Esporte News Mundo, já trouxe a informação do Lucas Pedrosa, teve a informação do Globo Esporte, da Atenção Vascaínos também, e eu disse o seguinte, que eu gostaria de ver uma opinião do oficial do clube ou do próprio Bragantino, e o presidente Alexandre Campello, pela primeira vez, comentou o caso e confirmou as informações que o Lucas Pedrosa e o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, tinham dado. Então, vou colocar pra vocês aí um trechinho da entrevista que o presidente Alexandre Campello deu ao Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, comentando a situação do Aou. O Aou é um jogador que está sob contrato com o Vasco, que interessa ao treinador, que interessa ao clube, parece que houve um interesse por parte do Bragantino, não procurou o clube, lamentavelmente, mas que tratou com o empresário do jogador. O jogador demonstrou o interesse em sair, em ir pro Bragantino, e nós colocamos pro jogador que, assim, não é do interesse do Vasco que ele sai. Nos dispusemos, inclusive, a conversar sobre o contrato e a igualar a proposta que ele recebeu, embora ele tenha contrato até o final do ano. E é isso. O Bragantino teria oferecido a possibilidade de vir algum jogador na troca, mas, conversando no entendimento com o Ramon, os jogadores ofertados não nos interessam. De forma que, pro Vasco, não faz sentido liberar o Raul nesse momento. Bom, rapaziada, agora vocês acabaram de ouvir a palavra do presidente Alexandre Campello, então agora clareou a situação, vamos colocar assim. Temos uma opinião oficial do presidente do clube, então, encerrado, zunzunzun, no caso, o Raul, está nítido que o jogador quer sair, o Vasco não abre mão, o Ramon conta com o jogador, e a proposta do Bragantino é fazer troca-troca de jogador, e o Vasco não tem interesse, principalmente os nomes oferecidos. Nenhum agradou ao treinador Ramon Mendes, então vamos botar uma pedra nesse assunto. Qualquer novidade importante, eu trago pra vocês aqui no canal. Bom, rapaziada, e antes de trazer as últimas notícias aí do Vasco sobre o Mercadão da Bola, que tá pegando fogo, tá bem em cima do Brasileirão aí. Hoje é 22, 9 com 9, faltam 18 dias pra estreia do Vasco no Brasileiro, quem diria, né, cara, tá tão pertinho já. Então o Vasco tá acelerando a passada aí pra trazer reforços. Mas antes, você já viu o aplicativo da OneFootball? É, ó, o aplicativo da OneFootball está de cara nova, mas a qualidade é a mesma. É o maior aplicativo esportivo do mundo. Você tem na palma da sua mão ali as notícias, tanto do futebol brasileiro, quanto do futebol internacional. Você pode colocar o Vasco no seu clube do coração, e eu sei que tem uma galera que torce pra outros clubes aqui também, que acompanham o canal. Você pode personalizar o aplicativo com o seu clube, e aí, todas as notícias do seu clube, a notificaçãozinha chega. Inclusive, quando tá rolando o jogo, o Vasco tá jogando lá com o Palmeiras no Brasileirão. Gol do Cano, chega lá tudo do 1x0, o Vasco é um gol do Cano. Então ele vai te atualizando, fora as notícias que são muito boas. E, de repente, tu vê uma notíciazinha minha ali, eu já produzi conteúdo pra galera da OneFootball. De verdade, o aplicativo é sacanagem, é um aplicativo que tu vai usar pro resto da tua vida. Eles mudaram o design do aplicativo ali, tá de cara nova, e funciona tanto para Android, quanto para iOS. E o mais bacana, que é gratuito, meu parceiro e minha parceira. Então tu baixa lá e não paga nada, é só usar e curtir as notícias do Mascão e do futebol internacional. Então baixa o aplicativo da OneFootball, tá aqui na descrição do vídeo, e é totalmente gratuito. O Dieguinho usa OneFootball, você não vai usar? Tu é malandro, tu não vai ficar de fora dessa, tu é malandro também. Então, baixa que tá aqui na descrição. Bom, seguimos, vamos falar agora de reforços. O Vasco tá entrando firme aí na questão de jogadores, quem recorça é o elenco. E todo mundo já sabe que as principais carencias são lateral esquerdo, um ponta-direita agora pra substituir o ponto esquerdo do jogador canhoto pra substituir a ausência do Marrone. E o Vasco ainda busca o zagueiro pela direita, eu não sei o porquê. Porque eu acho que pra mim a casinha já tá fechada já, eu não contrataria ninguém pra zaga. Mas, quem sabe aí o Ramon Menezes. E vamos lá, temos novidades. Segunda coluna do Blog Extra, Futebol Coisa e Tal, o Jornal Extra. Temos duas novidades. O Vasco sondou o zagueiro Joel Carlin, de 33 anos, argentino, que saiu do Botafogo recentemente por corte de custos. O zagueiro tem um salário altíssimo. Inclusive, esse cidadão aí fez um gol no Vasco aos 49 do segundo tempo. E aí, o Carioca foi pras penalidades. A gente acabou perdendo pro Botafogo. E o Vasco sondou o atleta, mas o alto salário do Joel Carlin acabou fazendo o Vasco dar uma desistida. E tá pesando demais no mercado a fama do Vasco de mal pagador. Tanto para funcionários quanto para atletas. E o Vasco tá aí tentando gozar do prestígio aí. Do Antônio Lopes, né, no futebol. E também do José Luiz Moreira pra tentar barganhar. Mas os jogadores com um pouco mais de mercado não tão querendo muito vir jogar no Vasco. Outro jogador que foi sondado pela diretoria do Vasco também foi o Ione Gonzalez. Ele mesmo, aquele colombiano. Que teve uma balada maravilhosa pelo Júnior de Barranquilla. Veio pro Fluminense. Fez uma boa temporada. Foi pro Corinthians, mas não foi tão bem aproveitado. E o Corinthians devolveu o jogador para o Benfica. O Jorge Jesus, que saiu do Flamengo e foi pro Benfica. Pediu pra não negociar o jogador ainda. Que ele quer ver o jogador atuando. Pra saber se vai interessar ele ou não. Mas o Vasco fez sondagem. Tanto pelo João Carlinho, tanto pelo Ione Gonzalez. Mas até o presente momento ainda não houve uma proposta oficial. Te agrada o nome dos dois jogadores? Eu acho que o Carlinho é um jogador de idade elevada. E pra mim, como eu disse, a cozinha do Vasco tá fechada. O Ione Gonzalez sim é um jogador interessante. Quebra um vale de centroavante. No fundo, ele começou jogando assim. Mas eu prefiro ver ele jogando mais liberado. Acho que esse seria um bom reforço. Mas, tendo a possibilidade de ficar por Portugal, acredito eu que o jogador vai ficar por lá. Mas quero te ouvir. Deixe a sua opinião sobre o nome desses dois jogadores. Bom, rapaziada. E agora pra finalizar, duas notícias. Quais curtinhas. O lateral esquerdo, Arzamandia, que joga na seleção do Paraguai e pertence ao Serro Portenha. Uma grande revelação do futebol paraguai. O atleta fez 23 anos recentemente. E olha, o Papo na Colina apurou que a preferência do jogador é atuar no futebol brasileiro. E como o Vasco, no presente momento, é a única equipe brasileira que entrou no páreo pelo jogador. Então, é bem provável que caso o Vasco arrume o investidor pra poder fazer a proposta, o jogador venha para o Vasco. Ele tá muito entusiasmado em vir pro futebol brasileiro e seria a sua preferência. Então, só depende do Vasco se acertar com um fundo de investimento pra comprar o passe do jogador e repassar o Vasco. O Vasco ficando aí como taxa de vitrine. Sabemos que o Vasco não tem dinheiro pra poder contratar o jogador. Então, vamos aguardar pelo menos uma notícia boa de que ele tem interesse em vir pro futebol brasileiro. E no momento, o Vasco tá sozinho. Então, é bom dar uma acelerada pra não acabar perdendo o lateral. Vamos seguir agora a última notícia que trata-se do Ponta Kennedy. O jogador que teve passagem pela base do Vasco. Acabou indo pro Fluminense depois. É um jogador que eu conheço a história dele. Já vi entrevista dele. Até recomendo vocês assistirem a entrevista dele. Que ele deu por desimpedidos. É um jogador meio fio desencapado. Não se enquadrava em lugar nenhum. Polêmico. Arrumava confusão em tudo quanto é lugar. Muito indisciplinado na base. E isso acabou lhe prejudicando muito. Mas é um jogador habilidoso. Não é muito objetivo. Mas é um jogador muito talentoso. É rápido, é habilidoso. Mas tem que decidir o que quer na carreira. Acabou sendo vendido pro Chelsea. Acabou tendo poucas oportunidades. Tá sempre sendo emprestado. Mas que tem talento e isso é inegável. E quem deu essa informação foi a atenção vascaína. De que o Vasco teria sondado a situação do jogador. É bom jogador. Mas a negociação é dificílima. Porque o Kennedy tem mercado. Então é isso rapaziada. Mais tarde volto na sua notificação. Estourando aí. Com várias notícias do nosso Vasco. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Eu sei que você esqueceu no começo. Deixa o like aí rapidinho aí embaixo pra ajudar. Se não gostou. Deixa o dislike também que tá valendo. Mas. Então é isso. Um, dois, três. O Tivo Alasso. Tamo junto com a família. E a qualquer momento ninguém volta. Vasco tamo junto. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários.